Nothin' more for you Nothin' more for you For us it's a pleasure Thank you Sean We're here with you We're here with Cuiabá You've already talked with us Exactly We're very happy to come here We're here to participate with you I'm sure that today is a very special It's true Tell us a little more about how is your career How is your new project coming to 2024? It's a lot of time Today is the first show We're out of the holidays 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 And this is all the first show E we released a song ambience From Mayary Marais We're currently on the show We sold a song to Maãy qualifying them We believe that are the greatest music and desired We're ready to release a song About sechs tudo, show, DVD, repertório doideira, loucura e esse jeito de negócio. É verdade, e esse DVD já tem local programado pra gravar ele, que lugar no Brasil que vai ser São Paulo e o Cuiabá, né nosso saudoso Cristiano Galojo gravou aqui Geneto Cristiano gravou aqui também várias pessoas, amigos de vocês gravaram aqui. Aqui tem pé quente a gente sabe disso a gente tem vontade futuramente de gravar um DVD mas esse a gente pretende gravar em Porto Alegre a galera abraça muito bem muito lá então, bem provável que a gente grave lá em setembro temos uma data aí marcada a gente não pode soltar ainda, a gente não pode mudar outros dias por conta das participações a gente tem certeza que vai ser mas a gente vai fazer um a gente vai trazer algumas novidades desse DVD que a gente até foi lá fora em Cabo Vênica, você vai enviar você vê, você quer trazer de novidades e a gente quer inovar esse DVD e trazer justamente pra solucionar esse problema que você falou vai gravar aqui, vai gravar lá a gente vai gravar lá mas a gente quer que todo mundo possa assistir a sua casa como se estivesse lá e a gente vai bolando um sistema pra isso acontecer em 360 então vai ser um álbum bem inédito, muito legal 360 é aquele mesmo que o Tiago faz quando tu faz tarde é só que como um óbito virtual, entendeu? como se você estivesse lá na gravação aí você vai estar na sua casa falando você queria estar no DVD de Clare Minute não? você vai estar vai estar, né? ocupa esse sistema cara, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? exatamente você consegue fazer uma transmissão através do link e disponibilizar esse link e as pessoas acessarem com hoje tem vários óculos virtuais tem VR, tem MetaQuest tem outro da Apple agora que acabou de sair e a gente quer disponibilizar pra todas as plataformas forem compatíveis aí o máximo possível pra você poder estar lá com a gente na gravação aí você tem quantos anos de carreira já com o Guilherme Belluto? Guilherme Belluto de Guilherme Belluto estava com 5, né? mas de irmão tocando na música e tentando já tem mais de 20... 20 anos na carreira a carreira não é pra qualquer um é de se admirar muito, né? isso é o sonho de qualquer artista você poderia ter uma carreira extensa assim, né? até porque, Guilherme Belluto vocês sabem muito bem, né? fazer sucesso até que a pessoa consegue fazer mas se manter... o futuro é manter o sucesso por tanto tempo como ele, Daniel, outras pessoas, né, cara? com certeza, esse é o maior desafio e eu acho que todo artista busca e o maior desafio que tem pela frente esse manter o sucesso, né? 10, 15, 20, 30 anos aí de carreira já são grandes desafios já passou os 5 primeiros vamos pros mais 5 vamos de 5 em 5, né? daqui a pouco chega a 50 tem que fazer essa projeção bom, pra vocês que não conhecem o nosso estádio de Mato Grosso eu vou pedir pra vocês fazer só uma capelinha que é duro pra pedir artista fazer capelinha os caras às vezes não gostam tem cara que é enxurrado mas eu já vi que com vocês dá vibe como eu falei pro Rick Renner agora no boteco falei, ó, treinajão, a hora que você quiser, né? então, pessoal, às vezes o pessoal não liga o artista não Guilherme Belluto, sucesso umas 3 músicas de vocês, sucesso só a capelinha, só o refrãozinho, vamos lá começou com o qual, por exemplo qual foi o primeiro? eu acho que uma que viralizou muito ali que a gente começou a dar as caras mesmo viajar bastante foi a pulei na piscina ou a três batidas uma das duas ninguém que era mais ou menos assim, ó pulei na piscina chorei desfassado só pra ninguém ver os meus olhos molhados pulei na piscina tão desesperado que quando eu caí foi mágoa pra todo lado pra ver se esse amor morre afogado aí depois tem que ver isso daqui, ó a Jacolinho pra esse olho vermelho cê chorou o mês inteiro e agora recentemente também teve uma a gente foi muito abençoado com a Simone que é essa daqui, ó e mano, oi aí pra eu ver ela falando com você pra eu ver o grau de intimidade se o nada vê nem mesmo o nada vê aí, Grêmio, muito obrigado, galera por essa canja aí não é pra qualquer um mas é igual o postão fala, né? quem sabe faz alguém quer fazer mais outro que isso, irmão? ah, vamos fazer é, sei lá fala um, hein nessa agora que você vai trabalhar e toda vez que eu lembro do seu conto sexy embaçando o vidro da minha caminhonete uns pega de respeito a gente nunca esquece saudade desse beijo sabor de chiclete Guilherme Peluto acabou mais um tempo não faz um aí não faz um aí não faz um aí na musima pra você tamo junto show e pra ficar em casa chutado no lugar pegando o celular pegando o que ela jogou no chão o celular vai ver você mas a gente não aí que o vagabundo chora nothing more for you